Como criar conta no TikTok? Eu sou o TecMob e neste vídeo vou mostrar para você como criar uma conta no TikTok. Bom pessoal, para você criar uma conta no TikTok, você vai baixar o aplicativo do TikTok. Então acesse a sua loja de aplicativo, baixe o aplicativo do TikTok, em seguida você vai abrir o mesmo, tá? Abrindo o aplicativo do TikTok, pessoal, assim que você tentar comentar ou curtir algo, ele vai pedir para você criar uma conta, tá? E então, ou ele vai levar vocês para essa aba aqui, onde vocês vão clicar em iniciar a sessão. Clicando em iniciar a sessão, fique tranquilos que todos vão vir aqui para esta página aqui. Ele vai pedir para você entrar no TikTok com uma conta já criada, porém você não tem uma conta. Vocês vão clicar em criar conta aqui abaixo, tá? E clicando aqui em criar conta, ele vai perguntar para você se você quer criar uma conta através do seu número de telefone ou através do seu e-mail, tá? Então vocês vão escolher aqui, continuar com o e-mail, continuar com o Google, continuar com o Facebook. Então escolha qual opção se encaixa mais para você, para o seu perfil e vocês vão estar clicando sobre ela. Recomendo que vocês clicam em continuar com o Google, tá? Que vai ser através aí de uma conta Google seu. Então clicam aqui em continuar com o Google. Escolham aqui, pessoal, vocês vão estar escolhendo qual a conta Google que quer criar a conta no TikTok. Assim que você escolher, vocês vão estar aguardando aqui, ele está carregando para vocês. Vocês podem ver que ele já começou aqui a carregar. E a gente vai estar concluindo aqui o nosso cadrasto, tá? Ou seja, a gente vai vir, vai informar a nossa data de nascimento. Informando a data de nascimento, a gente vai tocar em avançar. Tocando aqui para avançar, a gente vai estar aguardando aqui novamente ele carregar para a gente. A gente vai escolher o nosso nome da conta. Então vocês vão digitar o nome da conta aqui. Digitando o nome da conta, vocês vão clicar em continuar. Tocando em continuar, ele vai dando aí para vocês diversas opções. No meu caso aqui já foi criada. Então ele já vai vir aqui para o meu perfil. Neste caso, pessoal, essa conta aqui ela não tem senha, tá? Porque toda vez que eu for entrar no TikTok, eu vou entrar através do Google, tá, pessoal? Então ela não tem senha, ok? Então essa conta já está criada, como vocês podem ver. Então assim você cria uma conta no TikTok.